Boa noite, né? Primeiro vou me apresentar, eu sou a Fabiana, presidente da Abra-Praxia, nós em conjunto com Comunicatea, com a Associação Síndrome de Angelman e com a Isaac Brasil, estamos desenvolvendo um projeto para divulgar, informar, passar informação de qualidade na área de comunicação alternativa e aumentativa. Então é isso, vamos lá, vamos começar. Rebonoto se apresenta, daí a gente segue aqui com a pauta da live. Ok, eu sou, então, estou aqui representando o Comunicatea, mas também faço parte da Isaac Brasil e também, enfim, sou mãe, né? Acho que o principal que me traz aqui é o meu filho Vinícius, que tem 14 anos, é usuário de comunicação aumentativa e alternativa e por causa dele também acabei me dedicando a estudar mais, né? A fundo e também auxiliar outras pessoas e profissionais também a desenvolverem uma atuação na área da comunicação aumentativa e alternativa, né? Acredito muito no potencial das pessoas para se comunicar a respeito de qualquer coisa, né? Sou linguista e professora por formação, então isso, falar sobre linguagem e gostar de comunicação faz parte, assim, né? Da minha caminhada, então, um pouquinho sobre isso, né? Agora você, Carol Aguiar, se apresenta rapidamente. Oi, Carol Aguiar, sou presidente da Associação Angelman Brasil, também faço parte da Isaac Brasil. Sou mãe da Liora, né? Tem 12 anos, síndrome de Ângelman e uma das comorbidades da síndrome de Ângelman é a praxia de fala. Liora usa comunicação alternativa, então já está com 12, já há uns 8 anos, quase. Você, Rê Bertolosi? Boa noite, eu sou Renata Bertolosi, sou profissional. Eu estou aqui representando a Isaac Brasil, sou membro da diretoria executiva. Eu trabalho também no espaço de acesso e no IADEC, onde eu faço supervisão na área de comunicação alternativa. E tenho aí uma experiência de trabalho com a tecnologia. Ótimo. Para a gente voltar do ponto inicial, né? Eu queria chamar a Rebonoto para me descrever o que é comunicação alternativa e aumentativa. E daí depois a gente segue no nosso tema da nossa live. A comunicação aumentativa e alternativa é um conceito amplo, abrangente, né? E de forma mais simples, ela abrange toda e qualquer forma de se expressar e comunicar para além da fala, né? Então, muitas vezes a gente se refere a esse aumentativo e às vezes na terminologia que a gente encontra ou ampliada ou suplementar, é aquele lado desses recursos que vão ampliar a capacidade de compreender e também vão suplementar ou vão ajudar a pessoa que tem alguma limitação na fala a poder se expressar mais e melhor usando esses outros apoios, né? E o lado alternativo tem muito a ver mesmo com o ser uma alternativa à fala. Então, muitas pessoas estão privadas da fala por alguma condição específica, né? Permanente ou transitória. Então, a comunicação é alternativa por esse motivo. Então, só para situar de forma bem rápida, é um pouquinho isso. Talvez, acho que eu possa acrescentar também, eu gosto muito de pensar nos quatro componentes da comunicação aumentativa e alternativa, como sendo os símbolos, ou seja, o que a gente usa como meio para compartilhar mensagens. Recursos, hoje a gente está falando aqui sobre alta tecnologia, então recursos, eles podem ser de baixa e alta tecnologia, né? Os impressos são baixa, alta, envolve dispositivos e eletrônicos, envolve técnicas também, como é que a gente manuseia e como é que a gente acessa as informações e as estratégias, que dizem muito respeito a como é que a gente vai utilizar a comunicação que, enfim, isso pode tomar contornos diferentes. Então, isso aí. Ótimo, depois a Reberta Lose e a Carol Aguiar podem complementar, só vou citar agora o projeto que nós estamos, né? Que é um projeto em parceria, que ele chama Comunica Ação. É para a gente divulgar a comunicação alternativa e aumentativa. E nesse projeto, hoje, é a nossa quinta live. Então, a gente já passa pela primeira live, que é o que é comunicação alternativa e para quem se destina, quais são os mitos da comunicação alternativa, parceiros de comunicação, quem são essas pessoas, como que eles devem agir, o tanto que eles são importantes nessa parceria, comunicação como direito de todos, e agora estamos entrando aí no ferramentas tecnológicas para comunicação alternativa e aumentativa. Todas essas lives estão disponíveis dentro do canal de YouTube, de nossos quatro, né? De nossos quatro que eu digo, Comunicaté, Isaac Brasil, Associação Angemo Brasil e Abra Praxia. Se você clicar lá no YouTube e Abra Praxia, vocês acham todo esse conteúdo dessas lives, inclusive dentro do nosso Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a Renata Bertolosi. Para que que tem as ferramentas tecnológicas de comunicação alternativa e aumentativa? Todas as ferramentas servem para todo mundo? Como que a gente escolhe essas ferramentas? Meu filho vai dar certo com a mesma ferramenta que é o filho da Rê? Como é que é isso? Conta um pouco sobre isso para a gente. Esse é um ponto bem importante, né, Fabi? Porque o que a gente precisa pensar é que cada sujeito vai se beneficiar de uma ferramenta ou de uma caixa de ferramentas próprias para poder se desenvolver e para poder se expressar utilizando a comunicação alternativa, né? Então, apesar de hoje a gente estar aqui para falar sobre ferramentas tecnológicas, talvez com enfoque mais na alta tecnologia, o que a gente pensa é que sempre os sistemas de comunicação alternativa são multimodais. Então, a gente pode combinar recursos de alta tecnologia, recursos de baixa tecnologia e isso vai depender de uma avaliação de alguns fatores. Então, vamos pensar, primeiro, quem é esse sujeito, quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades. A gente precisa pensar também no quais são as atividades que ele realiza no cotidiano dele, quais são os seus hábitos, a sua rotina, né? Que isso também impacta, porque muitas vezes para determinada atividade, para determinada situação, o recurso de alta tecnologia pode ser melhor ou um recurso de baixa, né? E o tipo de tecnologia vai depender também, né, de que momento que esse sujeito está, né, na sua comunicação, quais são as suas necessidades, o que que ele pretende comunicar, para que ele vai comunicar, então a gente precisa, essa escolha, ela parte de uma avaliação que olha primeiro para o sujeito, né, e depois a gente precisa conhecer várias ferramentas que existem aí, para que a gente possa pensar qual é a que melhor se adequa àquela necessidade, né? Então, aí a gente pode desenvolver um pouco isso mais especificamente sobre as ferramentas, mas eu acho que respondendo a tua pergunta, não, né, cada sujeito tem a sua ferramenta, a sua caixa de ferramentas que são, que atendem mais as suas necessidades. Renata Bonotto, sua palma. Ok, eu acho que tem muitas questões que impactam, né, a definição, né, com certeza, acho que é o primeiro aspecto, são as características, porque as características do sujeito ou da pessoa é que vão me dar pistas, por exemplo, habilidades visuais, ok, né, então, que características, no fim, esse sujeito tem, né, pode ser em relação à questão visual, pode ser em relação à questão auditiva, habilidade manual, então, essas questões acabam impactando ou a gente tem que levá-las em consideração ou pensar as características do sistema que a gente vai escolher, né, então, não é o que a gente chama, às vezes, em inglês, não é tamanho único, né, que a gente pega e vai se encaixar em qualquer, para qualquer pessoa, né, então, às vezes, quem tem sensibilidade visual, a gente pode, de repente, diminuir um pouquinho o brilho, de repente, a gente pode trabalhar com algum tipo de contraste, mudar o esquema de cores, né, então, de repente, alguns ajustes podem facilitar a utilização da comunicação alternativa pelas pessoas, e são essas questões que a gente também vai levar em consideração ao decidir o que a gente vai utilizar e que seleções e que definições em relação à aparência, à configuração e aos recursos desse sistema, né, dependendo da idade também da pessoa, a gente já começa a pensar em questões de alfabetização, então, é importante a gente ter o teclado, né, o vocabulário que vai estar inserido e vai estar apresentado ali, conforme a idade também, então, por exemplo, eu, quando estou configurando um sistema, às vezes, para crianças mais novas, brincar, brincar, cantar, são coisas que, às vezes, eu coloco na página inicial, mas, por exemplo, para um adolescente, aquele brincagem talvez não faça mais tanto sentido, a gente usa a palavra jogar, então, essas questões acabam, enfim, precisam ser levadas em consideração, então, tanto a questão das características da pessoa, quanto a idade onde ela tem, a etapa de vida, né, que eu acho que tem a ver com o que a Rê comenta, em que atividades, né, porque em cada faixa etária da vida a gente pode se envolver mais ou menos em diferentes atividades, então, é um pouco de tudo isso que a gente também tem que levar em conta na hora, né, de pensar no sistema. Falando, Carol, da sua experiência na escolha do sistema, foi fácil escolher ele? Quais eram as opções e você optou por qual opção? Ou se você tem alguma família que você acompanha que viu que a melhor opção era um sistema e daí a família se adaptou por outro? Então, eu acho que, além da gente avaliar o sujeito, a gente tem que ter um cuidado também de olhar para essa família, né, situação socioeconômica da família, o que essa família quer com a comunicação alternativa, né, então, os objetivos da família em si e as características dessa família, né, então, a gente, quando eu fui buscar uma comunicação alternativa, eu, no Brasil, o que a gente foi oferecido foi, na época, o Pax, não funcionou para a Liora, a Liora só pegava aquelas fichas e comia, né, e aquilo não fazia sentido para a gente, e eu fui buscar a informação fora e eu encontrei o POD, né, e foi a nossa escolha, foi pelo POD, porque, na época, apesar de estar sendo o início, né, da, que eu chamo de popularização da alta tecnologia com a chegada do iPad, ainda não tinha nenhum aplicativo que tivesse saída de voz em português e que desse para a gente, então, usar a alta tecnologia em português. Então, eu preferi usar o POD, né, então, eu fui, me treinei e eu mesma traduzi o livro, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo de pensar, né, que quando a gente olha para esse sujeito e para essa família, se é uma família que pega condução pública, né, um ônibus de rua, será que ele pode usar um tablet para se comunicar dentro de um ônibus no Brasil, né, com a questão de segurança no Brasil? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente pensa na ferramenta para esse indivíduo também, né, não só aquilo que é o melhor para o indivíduo, mas o que é melhor para a sua família, a situação socioeconômica mesmo da família, né, acho que a gente tem que ter esse olhar também. Certo. E, assim, quando você pergunta, né, às vezes a indicação do profissional não é o que é melhor para a família, então, quando a gente veio para os Estados Unidos, a Liora foi avaliada com vários aplicativos, então, aqui a gente tem uma oferta muito maior de aplicativos, né, com saída de voz em inglês, e, no final das contas, a gente optou por um aplicativo que não é o melhor, mas que a gente poderia reproduzir no livro Pod da Liora, e a gente conseguia fazer um link entre o livro que ela já usava em português e o aplicativo que ela ia usar em inglês. Então, a gente nem optou pelo melhor aplicativo, com mais funções, e que fosse até mais adequado para a Liora, porque a gente queria respeitar esse lado cultural nosso, de que a gente é uma família brasileira, a gente fala português em casa, e a gente ainda se comunica em português com toda, né, toda a família que vem do Brasil, os amigos brasileiros, e a gente queria oportunizar essa comunicação em português também para a Liora. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente escolhe uma ferramenta, né. Sim. Daí, a minha pergunta agora, gente, é a questão da ferramenta, a gente está falando de ferramentas de alta tecnologia, né, tecnológicas, porém, as ferramentas de baixa tecnologia, às vezes estão mais viáveis para algumas famílias, ou mesmo para algumas rotinas de famílias, e você misturar essas ferramentas. Eu queria que você falasse um pouco, Renata Bertolosi, sobre isso. É, exatamente isso. Eu acho que tem essa questão que a Carol falou sobre a acessibilidade, né. Acessibilidade, do ponto de vista financeiro, é uma questão nossa aqui no Brasil. E a gente ainda tem uma questão que é, tem aplicativos que são desenvolvidos para uma plataforma, como, por exemplo, para a plataforma da Apple, e que você não tem disponível no Android, por exemplo. Então, isso já é uma questão que impacta, né, essa decisão, se é alta, se é baixa tecnologia, porque muitas vezes o melhor recurso de tecnologia, a pessoa não tem acesso, porque não tem acesso àquela plataforma também, né. E tem muitas situações que a tecnologia, ela é muito vantajosa, a tecnologia de alto custo, né. De alto custo não, né, de uma tecnologia eletrônica, pensando. Por exemplo, ela é muito prática de usar, né. Então, se você está lá numa situação com aquele indivíduo e você quer colocar um vocabulário a mais, você vai lá e consegue fazer isso com facilidade, você não precisa imprimir um papel, plastificar ou colocar, colar no sistema, que isso tem um tempo a mais de produção, você consegue fazer isso na hora. Tem a questão do retorno auditivo, né, que eu acho que isso para algumas crianças era muito, para algumas pessoas é muito favorável, para outras às vezes não, né. Às vezes esse feedback auditivo pode ser algo que às vezes atrapalha na comunicação, porque a criança tem uma questão sensorial e fica buscando aquele som, então isso também pode atrapalhar, mas a gente entende como uma vantagem, porque ela aperta o botão e sai uma voz, né. Acho que tem a questão da aceitação cultural da tecnologia, ela está aí disponível para a gente, né, todo mundo tem um celular na mão, enfim, mas em muitas situações é o instrumento de baixa tecnologia que resolve a comunicação, né. Às vezes a criança precisa dessa, dessa, como é que se diz, dessa concretude de pegar o símbolo na mão, de olhar, de entregar, né, para algumas rotinas dentro de casa, às vezes o fato de estar numa baixa tecnologia, aquilo está na, na, pregado na geladeira, por exemplo, é muito mais prático de usar do que ir lá, pegar o sistema eletrônico e ligar, então é isso que eu falo, né, da questão do uso, de olhar um pouco para as rotinas, para o cotidiano e para as atividades, porque elas também nos dão pistas, né, do que que fica mais prático, né. Eu acho que a tecnologia, pensar na escolha de alta tecnologia, baixa tecnologia, acho que tem que garantir um pragmatismo, assim, de uso, sabe, que seja prático de usar, porque se, 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 essa, esse acesso à ferramenta é algo que fica muito trabalhoso, muito elaborado, muitas vezes a gente acaba não usando, né, e não é isso que a gente quer. Então, acho que essa é uma, uma das coisas que a gente tem que pensar para fazer essa decisão, né. E também respeitar a escolha, eu já tive, por exemplo, casos, assim, de pessoas que eu atendi, que tinham uma prancha de papel, né, uma prancha boa, assim, muito robusta de papel, assim, com muitos símbolos, né, com muitos mesmo, né, e que a gente foi fazer uma proposta de passar para o sistema eletrônico, e ela, como era uma adulta, ela foi absolutamente contra, ela falou não, né, porque o que que ela queria, o que que ela gostava, ela gostava justamente que o interlocutor, que o parceiro de comunicação dela, sentasse do lado dela para ela poder conversar, né, e quando ela estava, e ela ficava com uma fantasia de que se ela estivesse com o sistema eletrônico, ela ia apertar aquilo, ia sair uma voz, né, e as pessoas iam poder estar lá longe conversando com ela e sem necessariamente essa proximidade física. Então, pensar se é alta tecnologia ou baixa tecnologia tem a ver com esses vários fatores, né, que eu acho que a gente tem que considerar. Certo. Renata Bonotto, vamos falar um pouco de ferramentas tecnológicas versus baixa tecnologia, o que que são sistemas robustos? Isso é até uma pergunta legal, né, porque muitas vezes as pessoas confundem alta tecnologia com sistema robusto. Eu acho que não necessariamente, né, acho que a nossa experiência aqui, acho que quando eu comecei, assim, eu ingressei no doutorado em 2012 e aí eu estava trabalhando dentro de um grupo de pesquisa onde eles vinham fazendo desenvolvimento de aplicações que usavam símbolos de comunicação aumentativa e alternativa, né. Então, eu vi, assim, que tudo que estava surgindo e aí foi nesse período, assim, que estava começando a surgir muitas questões, né, muitas, algumas possibilidades, né, com alta tecnologia, com dispositivos. Então, naquele momento, eu não recordo dessa discussão sobre sistemas robustos, né. Acho que quando eu fui para o Congresso da ISAC, fora, aconteceu em Portugal, foi, assim, um momento de abrir essa minha visão, de ver o quanto de coisas, de outras possibilidades que existiam. E aí a gente tinha esse entrave de opções no Brasil. Então, naquele momento, eu lembro que o que tinha já de ferramenta gratuita e foi uma das que eu usei na minha pesquisa de doutorado e que eu comecei a usar com o meu filho também era o Let Me Talk, que até hoje muita gente utiliza. Mas ele não está, ele, quando você baixa, ele não é organizado com um sistema robusto, né. Ele é organizado, você sabe que você pode inserir imagens e ele fica meio que disperso, cada um pode fazer o que quer, né. Então, a gente utilizou e organizou uma pasta aqui em casa, né, com o Pex, e aí meu filho parava ali e fazia escolhas e essa comunicação não ia muito adiante. Então, eu comecei até a estudar outras possibilidades também, né. Mas, por exemplo, eu só consegui ter uma perspectiva melhor de fazer uma organização com mais elementos e que diversificasse funções comunicativas, ou seja, não só fazer pedidos, mas também fazer comentários, mas também utilizar o sistema para funções sociais e para trocas, né. Isso foi o quê? 2017, né. E é claro que eu venho acompanhando também, então, e venho estudando, né, acabei estudando mais isso também, outras aplicações, mas a gente, eu vejo que é exatamente aí que a gente esbarra, né. O que que é, como é que a gente organiza um sistema com mais elementos que permite mais, que a pessoa se comunique para fazer mais coisas, né, ou tenha uma comunicação mais ampla. Eu acho que isso aí é o grande nó, né. Eu conheci a Carol num dos eventos, né, nos congressos brasileiros da ISAC, eu acho que ela era mãe, eu era mãe também, assim, ela indo atrás do PODE, na época ela me, até tinha me falado sobre o PODE, eu pesquisei, enfim, ela seguiu esse caminho e eu acabei encontrando esse foco de trabalho que envolve mais palavras essenciais, né. Mas o legal foi depois a gente entender o que que é um sistema robusto, né. É um sistema robusto, é um sistema que ele se estrutura muito a partir das palavras que são mais recorrentes e que permitem a pessoa a construir linguagem, né, palavras que sejam versáteis, que use também, às vezes a gente programa palavras e frases que são recorrentes, né, que simplificam e agilizam a comunicação, vocabulário que seja específico e de interesse e que faça parte do entorno daquela pessoa, né, das atividades que ela realiza, dos interesses, dos gostos, do momento onde ela está, né. Então, o sistema robusto, ele vai ter sempre assim, em torno de 100 a 350 palavras, as pesquisas variam em relação a isso, mas é um escopo de palavras que apresentam um vocabulário mais versátil que permite que a gente não só faça pedidos, mas que navegue em diferentes funções comunicativas, né, para além disso e que também possa crescer com a pessoa, ele não é pontual e nem restrito, né. Então, acho que é importante a gente considerar isso, né, incluir o alfabeto é algo também que está cada vez mais sendo ressaltado, porque nem sempre por melhor que eu organize meu sistema e inclua palavras nele, eu vou ter todas as palavras que eu necessito para minha comunicação, então, em algum momento eu preciso utilizar também o teclado para escrever ou para comunicar algumas mensagens também. Então, um sistema robusto vai levar todos esses aspectos em consideração, né, o vocabulário essencial, o vocabulário estendido, né, que inclui as palavras da pessoa, o alfabeto e às vezes também frases feitas nesse sistema que agilizam a comunicação, né. Quando eu digo frases feitas, eu não preciso ir lá, né, como está você ou tudo bem com você, eu posso gravar simplesmente como vai você em um botão na alta tecnologia e isso vai agilizar a comunicação, entende? Então, um pouco desses elementos compõem o sistema robusto, né, e aí com alta tecnologia a gente tem que estar de olho se ele está dialogando também ou abrindo essa possibilidade dessa organização de um sistema robusto lá, né. Hoje, por exemplo, eu acabei conseguindo organizar no Let Me Talk um sistema robusto para o meu filho, mas isso eu fui conseguindo construir ao longo do tempo à medida que eu fui aprendendo muitas coisas em termos da tecnologia para poder fazer isso, né. Quando às vezes eu dou curso, eu disponibilizo um perfil que facilita para as pessoas terem um start, né, assim, um início que não seja de inserir item por item, mas, enfim, é um desafio e a gente tem que estar de olho nisso porque senão a gente restringe a comunicação e essa não é a nossa intenção. Carol Aguera, vamos falar um pouquinho sobre ferramentas tecnológicas, o que são sistemas robustos. Então, eu acho que tem algumas características que a gente tem que ficar de olho para se é um sistema robusto ou não, né, a Re falou aí um pouquinho, eu acho que esse lance de ter frases prontas, né, para situações sociais, a gente tem que pensar que comunicação alternativa, ela é mais lenta, né, então a gente vai selecionando os símbolos, tem troca de página, ela é um pouquinho mais lenta, então para situações sociais a gente precisa dar uma agilidade, então ter um espaço dentro desse sistema com frases prontas, ele tem, uma das características que eu acho importante é que ele tem 80% de vocabulário essencial e só 20% de vocabulário, em torno de 20% de vocabulário que a gente chama de periférico ou acessório, né, esse vocabulário que é mais pertinente àquele indivíduo mesmo, então as coisas que ele gosta, as comidas, os lugares, as pessoas, né, isso vai compor mais ou menos 20% do sistema, eu acho que é imprescindível que tenha o alfabeto, né, que a gente dê modelo do uso desse alfabeto, porque a gente sabe que comunicação ilimitada só vem com um letramento desse indivíduo, né, porque um sistema, por mais robusto que ele seja, ainda é uma outra pessoa que escolhe as palavras que vão estar dentro daquele sistema, né, então se a gente quer que esse indivíduo tenha total autonomia com a sua comunicação, ele precisa ter trabalhado essa alfabetização dele, né, e ter o alfabeto dentro do sistema é muito importante, e eu acho que uma coisa que é fundamental no sistema robusto é o planejamento motor, né, essa disposição dos símbolos ter sempre um posicionamento dentro da página, para que a criança, né, o indivíduo crie aquela memória motora de onde o símbolo está, e se aquele símbolo se repete numa outra página que ele esteja de preferência na mesma localização para ter essa memória motora, né, e a mesma coisa que a Ria falou também é que seja planejado pensando num crescimento, né, porque linguagem a gente está sempre aumentando a nossa linguagem, né, a gente está sempre aprendendo mais, então a gente tem que pensar que esse indivíduo vai crescer a linguagem dele e esse sistema vai crescer, né, e a gente tem que planejar ele pensando nesse crescimento de linguagem, eu acho que essas são para mim as características mais importantes, fora todas as outras, né, que a gente tem que ter uma biblioteca de símbolos que seja adequada para aquele indivíduo, então se é um indivíduo que tem baixa visão, tem que ter símbolos de alto contraste, esses outros, é, e, né, eu acho que a maior, a melhor e mais importante característica de um sistema robusto é que ele permita a esse indivíduo uma comunicação autônoma e de todas as funções comunicativas, né, então que ele possa pedir, perguntar, responder, comentar, é, contar sobre si, contar sobre seus interesses, é, a gente tem que fazer, dar um passo além de só pedidos, né, dessa criança só, desse indivíduo só poder pedir o que ele quer ou dizer o que ele quer, o que a gente vê muito ainda são esses temas só com substantivos para essa criança estar fazendo escolha, né, Então a gente precisa realmente começar a pensar de ter esse vocabulário essencial dentro do sistema para essa criança poder construir essa linguagem e poder ir além dos pedidos, né. Eu queria complementar, posso? Pode, com o que? Eu queria falar, então, eu acho que dentro disso que a Carol está colocando, né, que é coisas importantes para a gente considerar na construção de um sistema, né, então quando a gente pensa na escolha de um aplicativo, a gente precisa também pensar num aplicativo ou de um programa, né, de comunicação que pode ser algo que rode, por exemplo, num computador e não necessariamente numa tecnologia móvel, né, a gente tem que pensar no grau de customização que esse programa, né, que esse software, né, ele permite para se adequar justamente às necessidades desse sujeito, então a gente pode pensar, por exemplo, quantidade de informações que a gente coloca por tela, né, quantos símbolos a gente coloca por tela, esse aplicativo permite essa customização, né, o que a Carol colocou, né, a qualidade da imagem que a gente coloca, a gente tem uma biblioteca acoplada, uma biblioteca de comunicação alternativa, permite que a gente coloque fotos, né, a gente consegue trabalhar com contraste, por exemplo, colocar fundos e figuras em cores diferentes para quem tem uma dificuldade visual, né, outra coisa é, às vezes, o aplicativo a gente precisa ver a questão de acesso físico, né, a gente tem tanto usuários que tem uma limitação física muito importante e que vão precisar, por exemplo, de um sistema de varredura, né, com o uso de acionadores que precisam ser ali acoplados, como a gente tem também, né, crianças que têm, pessoas que têm dificuldades de praxia e, às vezes, até o fato de tocar na tela com uma certa coordenação e com, né, uma coordenação visomotora muito eficiente, às vezes, é difícil, né, então, isso a gente tem que também trabalhar ali um pouco a questão do tamanho da figura, a quantidade de coisas que a gente coloca na tela e, muitas vezes, até fazer um treinamento prévio, né, eu acho que a gente também tem que pensar na questão da voz, né, que a Carol falou, se tem uma síntese de voz em português, se consegue gravar a voz de uma outra pessoa, de menino, de menina, isso também é uma característica legal, se faz uma barra de frases, se isso é importante, né, que aquele sujeito escute uma frase com sujeito, verbo e predicado, ou se não, se simplesmente aperta, aparece o som, né, a questão do backup também é uma coisa importante da gente pensar, né, porque, às vezes, a gente constrói um sistema super, né, com um monte de informação e aí a criança vai lá e aperta o X do aplicativo e apaga tudo, né, então é importante que esse sistema tenha backup e, se possível, né, assim, o melhor dos mundos é que a gente possa fazer um backup numa nuvem e resgatar essa trancha em diferentes dispositivos, né, então são muitas características, tem aplicativos, por exemplo, que permitem que a gente faça aquelas construções de história, né, para poder construir uma narrativa com a comunicação alternativa também, isso é bem bacana, né, então são muitas características que a gente, por isso que eu falei lá no começo, né, a gente precisa conhecer o que existe no mercado, quais são as características, né, desses, desses softwares, desses programas, para que a gente possa fazer justamente a combinação com essa necessidade e com todos esses pontos que a Rê e a Carol levantaram sobre linguagem, né, e sobre a questão dos parceiros, enfim, eu acho que só uma contribuição a mais aí. Aqui vem uma pergunta, existe algum aplicativo de sistema robusto, gratuito? Pronto, não. Que venha pronto com a linguagem, já o sistema de linguagem gratuito, não, né. O LepoToc é gratuito, né. O TDSnap, né, que era o Snap Core First, ele já vem com sistema robusto, na versão gratuita, ele é robusto, só que ele não tem voz, né, então, é possível utilizar aí no iPad, ou usar no PC, no Windows, ele vai rodar, né, mas ele vai ter as imagens, ou seja, você tem um input visual, você tem até a possibilidade de editar, mas você não vai ter voz, né. Enfim, tem outros recursos, tipo. Eu acho que você também, se você customizar ele, você também não consegue compartilhar, consegue, a versão gratuita? Eu não lembro do, eu acho, eu acho que daria para compartilhar, né, eu nunca compartilhei com alguém que usava gratuito, dá a Rê? A Rê está dizendo que sim, então, eu sei que ele é pleno, ele é totalmente funcional, ele só não tem um sistema de voz, né, e sim, o Snap vai rodar só no iPad ou no Windows, então, para você usar ele num dispositivo mais portátil, você teria que ter um daqueles híbridos, né, aqueles PCs que são híbridos e que dá para virar a tela e tem touch, dá para compartilhar, compartilhar sim, acho que a Rê compartilhou. eu vi ali, mas existem tablets que rodam em plataforma Windows, né, eles só não são tão acessíveis quanto os de Android, mas também existem tablets com plataforma Windows. Isso, 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 exatamente. A gente chama de híbrido, que em geral eles são também um PC. A gente, eu trabalho na assistiva também, na assistiva tecnologia e educação, como a gente está fazendo a tradução de um aplicativo, trazendo, né, um aplicativo para cá, que se chama Mind Express, e ele, assim, ele é extremamente versátil, né, mas ele ainda não tem uma previsão de, por exemplo, para Android, né, mas eu acho que isso é um projeto talvez para o ano que vem, né, ou, eu sei, sabia que não era para esse ano, mas de repente para o próximo ano. O Snap também, que é uma outra aplicativa que a gente comenta bastante. Tem uma previsão, acho que já está, né, fora do país, ele já está sendo já disponibilizado também em Android, né, então, enfim. Tem uma pergunta aqui, como construir esse sistema robusto? Todos os app's permitem? É, eu, assim, para mim, pergunta difícil isso, né, acho que, para mim, eu acho que, acho que pensar sobre linguagem e comunicação antecede escolher a ferramenta. Então, como eu penso sobre linguagem e organização de linguagem, função de linguagem, a ferramenta que cai na minha mão, às vezes, eu vejo o que eu posso fazer. Por exemplo, tem ferramentas que tem gente que diz assim, não, mas essa ferramenta não é boa, eu não gosto, não. Às vezes, a ferramenta, por exemplo, que uma família comprou, eu não tenho coragem de dizer para ela, assim, ó, pega lá os mil reais que você comprou, investiu e joga fora, não. Tipo, vamos dar uma olhada quais são as características desse sistema. Então, eu sei o que eu gostaria de incluir de palavras, uma organização de um layout. Vamos tentar fazer isso funcionar, né? Porque, dependendo das características da pessoa, a gente pode tentar, né? Mas, por exemplo, se eu preciso de um sistema que tem a varredura, eu não consigo acionar a acessibilidade no tablet, talvez eu precise, de fato, mudar para um outro sistema, né? Mas, eu tento fazer acontecer com aquilo que eu tenho, né? Em mãos. Só para alinhar, eu queria que você, acho que a Renata Bertoloso podia falar um pouco mais sobre o que é a varredura, porque tem gente que nem sabe o que é isso. A varredura é uma técnica, né? De acesso indireto, que a gente chama. Então, o acesso direto é quando a gente consegue com qualquer parte do nosso corpo, né? Geralmente, a gente faz isso usando as mãos, mas a gente já viu pessoas usando cotovelo, às vezes, uma ponteira acoplada na cabeça, uma ponteira que vai na mão, até o pé, né? Eu já vi pessoas usando para fazer o apontamento direto no sistema. Então, isso vale tanto para a tecnologia como para a baixa tecnologia. Eu consigo ir lá e dizer, tum, esse aqui é o símbolo que eu quero, né? O acesso direto, que é a varredura, é quando a pessoa não consegue ter um apontamento direto no sistema, mas ela tem um movimento voluntário do corpo, né? Então, o sistema, ele vai iluminando cada uma das opções, né? Então, ele ilumina figura por figura e quando chega na figura que a pessoa deseja comunicar, ela usa esse movimento voluntário, geralmente num acionador, né? Que é um botão de pressionamento, tem vários modelos, na verdade, com vários, que aproveitam vários movimentos do corpo, ela faz essa ação e ali ela faz uma escolha. Então, ela não faz o apontamento direto. essa varredura, ela também pode ser usada num sistema de baixa tecnologia, né? Então, você tem lá uma prancha de papel que tem 20 figuras com 20 símbolos de comunicação, mas a pessoa não consegue fazer o apontamento direto. Então, alguém vai lá com o dedo, vai apontando um por um e aí a pessoa faz um movimento, um som, uma iniciativa, né? de confirmação quando chega na opção que ela quer. Então, isso que se chama varredura. A varredura, ela também, num sistema eletrônico, ela é muito bacana porque ela pode ser uma varredura que o sistema controla, então, o sistema vai lá, ilumina as opções e eu vou e ponho um movimento para acionar. Como ela pode ser uma varredura controlada com dois switches, então, eu vou mudando as opções até chegar na opção que é a que eu quero e aí, quando chega na opção que eu quero, eu faço a confirmação apertando num outro botão. Então, existem várias possibilidades de configurar uma varredura. Tem criança que consegue ficar apertando a mão e aí a varredura vai mudando e quando chega na opção que ela quer, ela solta a mão. Então, é uma técnica de seleção muito indicada para quem tem dificuldades em relação à motricidade, né? E permite a construção dessa comunicação dessa forma. E aí, tem combinações, que você faz por linha e por coluna, por quadrantes e não necessariamente um por um, né? Então, são as variações aí da varredura. Carol Aguiar, vamos falar um pouco sobre sistemas aí, ferramentas, desculpa, falei errado, ferramentas disponíveis aqui no Brasil. Pode ser sistema, né? Pode ser sistema. Pode, porque às vezes eu digo, às vezes é o sistema computacional. Pronto. A gente estava discutindo na nossa reunião pré-live da limitação que é que a gente tem poucas iniciativas brasileiras. Daí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, eu acho que a gente, quando a gente fala de Brasil, né? A gente pensando no cenário nacional, o que a gente tem hoje, a maioria são os aplicativos que estão de fora, né? Então, o TD Snap, ele é um aplicativo, né? A Tove é uma empresa, eu acho que, sueca, posso estar em Granada, é sueca ou norueguesa, né? E eles têm, então, um aplicativo que foi feito para o inglês e para ser vendido no Brasil. Então, eles simplesmente traduziram esse aplicativo, né? Eles não fizeram localização de vocabulário. E localização de vocabulário é ver o vocabulário que não presta do inglês quando se traduz para o português, que ele deixa de ser essencial no português, né? E trazer esse vocabulário para o português, então vamos dizer assim, no inglês, turn é uma palavra essencial, né? É um vocabulário que quando você traduz para o português, ele perde o sentido porque o turn combinado com on é ligar, turn combinado com off é desligar, up é aumentar e a gente, no português, a gente tem uma palavra para cada uma dessas combinações, né? Então, assim, eu acho que a gente, é muito importante e eu acho que aqui é até um espaço para a gente, né? Dar um alô aí para as iniciativas nacionais e para o pessoal da tecnologia e da informação de que a gente precisa realmente de iniciativas pensadas para o português, né? Um aplicativo que seja realmente pensado para o português, para todas as peculiaridades da língua portuguesa, né? A gente tem já algumas iniciativas, a gente tem, então, o Robson de Recife que se envolve aí um aplicativo, tem uma iniciativa também, eu acho que do grupo da UFRJ, é... Rê, vai, me ajuda aí, qual outra iniciativa? Rê, Rê, o Robson, UFRJ, é... O pessoal falou do Prancha Pass. É, tem o Prancha Pass. E tem o Maurício que está desenvolvendo agora no Canadá um aplicativo em inglês, mas que ele pretende, então, trazer para o português também, mas eu acho que falta um pouco dessa iniciativa no Brasil, né? E não só o aplicativo em si, mas como a Fabiana falou ali antes, né, da questão da voz, agora já não lembro bem quem que falou, mas enfim, de ter uma voz, né, o que a gente tem, a oferta de voz sintetizada para o português é muito pobre, né, a gente no inglês tem voz de criança, voz de criança com sotaque de espanhol, voz de menino, de menina, de adolescente, de adultos, e no português a gente tem aplicativo que só tem voz de mulher, né? E aí você tem que pegar a voz de homem da plataforma onde esse aplicativo roda, né? Então do Android, do iPad, então a gente precisa, né, ter esse olhar aí para a produção nacional, para a gente começar, ver se agita aí, começa a aparecer aplicativos realmente nacionais e que sejam bons, né? Porque a gente não está aí. Eu fico pensando que um desafio importante de a gente pensar é que desenvolver um aplicativo na iniciativa privada, né? É algo que é altamente dispendioso, né? Então você precisa ter um investimento financeiro alto, né? Para poder desenvolver um produto. E aí cria-se uma lógica, né? De mercado mesmo. Então eu tenho que desenvolver um produto e eu tenho que ter consumidores suficientes, né? Para devolver para mim todo o investimento que eu fiz nesse produto. Então eu acho que esse é um desafio no Brasil, né? Porque as pessoas que querem fazer um investimento não necessariamente conseguem ter um retorno. E quando a gente faz, por conta de todo o nosso cenário social, né? E quando a gente faz um, quando a gente vê, por exemplo, essas iniciativas que são desenvolvidas dentro das universidades, né? Que são os projetos de pesquisa, né? O que acaba acontecendo com bastante frequência é que muitos desses produtos, eles não chegam ao consumidor, eles ficam na categoria pesquisa, né? E às vezes chegam ao consumidor, mas aí não tem financiamento suficiente de pesquisa e de investimento nos projetos para continuidade, né? Porque às vezes você lança um produto, ele precisa ser atualizado, ele precisa de correções de bugs e de um monte de outras coisas, né? Então, acho que esse, falando em desafio no Brasil, acho que a gente tem que pensar nesse cenário, né? Da pesquisa e do desenvolvimento na iniciativa privada, né? Eu queria contar também de um aplicativo que está saindo que chama Ane Assiste, é um aplicativo de escrita, né? Que tem sido uma iniciativa brasileira, um projeto desenvolvido como iniciativa privada, mas com uma ideia de ser um produto gratuito, então até por isso que eu estou falando dele aqui, né? E logo, logo, acho que ele vai ser lançado, mas é para quem tem a escrita, tá? É um teclado virtual que roda nas duas plataformas, enfim, mais uma dica aí. Muito bom, o Matheus aqui falou que ele usa o Nik Tok, o assistente de fala para o filho dele, ambos muito bons, perguntaram das figuras do Arasaki, que dá para usar também, né? Quando você tem uma prancha aí de baixa tecnologia, você pode importar essas figuras ou até as de alta, né? Sim. Acho que alguém falou do AmpliSoft também, né? Uma questão assim, se a gente, eu acho que se a gente for procurar, por exemplo, nas lojas, a gente vai encontrar muita coisa, né? Eu, o que eu levo em consideração às vezes, principalmente assim, para um sistema, para fazer recursos, construir materiais que depois eu vou imprimir e usar, eu tenho uma flexibilidade maior. Agora, se eu estou pensando numa comunicação portátil, né? Que tem, assim, essa questão da portabilidade de que eu posso levar, que eu posso estar comigo, que eu posso atualizar com mais celeridade, que isso vai estar junto com a pessoa. Então, aí eu, eu geralmente cuido algumas características. Por exemplo, tem muitas, se a gente procurar, a gente vai encontrar muita coisa. Mas eu fico preocupada às vezes que tem, tem dispositivos que, ou sistemas, né? Que dão muito bug. Então, você começa a usar, daqui a pouco trava, fecha. Aí, isso é realmente muito chato, né? A gente acaba não tendo aí essa estabilidade da comunidade. se eu quero dizer alguma coisa, eu não posso falar, né? Não posso falar porque aonde eu estava recorrendo para poder me expressar, não vai funcionar. então, tem algumas aplicações que às vezes circulam que elas, elas têm muitos problemas de bugs, né? Então, acho que isso é uma questão que eu considero, assim, né? A gente conversou, acho que na pré-live também, de ter atualização, né? O Let Me Talk, especificamente, é uma aplicação que eu, eu fico pensando assim, ele dá alguns bugs, às vezes ele, ele tem um fundo que sobe, sobrepõe, mas eu fico pensando assim, que eu já vi, eu recomendo muito para professores, ajudo professores, escolas públicas, né? Porque ele também roda em celular. Então, às vezes é uma possibilidade, é um caminho de uma aplicação de baixo custo que te dá essa portabilidade, porque, ok, eu não vou levar o meu tablet, nem meu iPad no ônibus, mas celular hoje, quem não tem, né? E se tratando de, em geral, assim, em uma escola, se você pensar assim, tem um aluno que eu usei na sala de recursos com o professor, vê que ele deu certo, a gente pede na família, vai ter alguém que tem um celular que está lá parado que a gente pode instalar e de repente tem um recurso para viabilizar a comunicação. Então, tem essas questões, né? Que às vezes podem ser consideradas também. Então, cuidar, assim, a estabilidade, né? Uma aplicação que seja estável, que a gente não vai perder as coisas, que ele funcione, né? Que dê um pouco dessa flexibilidade ali de funcionamento e não te deixe na mão e nem deixe, principalmente, quem precisa se comunicar na mão. Eu achei bem interessante quando a gente conversou na nossa reunião pré-live sobre que vocês falaram que o aplicativo é só uma ferramenta computacional e ele não é milagroso, né? Então, esse aplicativo, eu queria, até que a Carol já falou isso, mas eu acho importante reforçar que muitas vezes a gente tem um iPad ou a gente tem o celular com o aplicativo, mas na casa, esse celular está em todos os momentos dessa criança? Ele deveria estar em todos os momentos? Como fazer quando ele não está naquele momento que ela quer se comunicar? Então, vamos falar um pouquinho mais dessa questão do aplicativo não é milagroso, a gente tem essa ferramenta, mas a gente tem que ter toda uma família treinada e profissionais em volta treinados. Eu ia pegar esse gancho que a Renata falou da escola, que me fez pensar sobre isso, Fabi, a gente estava em sintonia aqui, que eu acho que a tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre acha que vai ser uma mágica, que a pessoa vai se colocar na frente da tecnologia e vai sair usando para se comunicar, e a gente sabe na prática que não é assim, só precisa aprender a usar essa ferramenta, e não só a pessoa que usa, mas a gente precisa às vezes capacitar todo o entorno, então quando a gente fala da escola, como é importante a gente ensinar um professor, ensinar um acompanhante terapêutico, às vezes até um colega, a mexer no aplicativo, a inserir vocabulário quando precisa, a ligar, desligar, destravar, enfim, então é um processo de implementação, a ferramenta em si, se não vier com todo esse raciocínio e com todas essas considerações que a gente foi falando ao longo dessa live, ela serve para nada, é uma ferramenta, que alguém tem que saber usar, a gente tem que saber se capacitar, saber pensar para que serve, e tem que ter todo um raciocínio aí por trás. Sim. Eu acho, eu já falei isso, a gente teve a live dos parceiros, eu sempre prizo muito isso, que mais importante do que a ferramenta, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, que se você não tiver parceiros bem treinados, essa ferramenta não vai servir de nada, não é uma mágica, a gente precisa ensinar o uso dessa ferramenta, e o mais importante é treinar os parceiros, é treinar quem vai se comunicar com esse indivíduo, não adianta colocar, tem muita família que vem perguntar, qual é o aplicativo ideal, então eu vou comprar um iPad, e acha que é isso, que comprou o iPad, o aplicativo ideal, bota na mão do indivíduo, e que ele vai, pronto, virou a chave da comunicação, e tem uma frase do Chris Bouguet, que é um fonoaudiólogo americano, que eu amo, que ele diz que comunicação alternativa, aprender linguagem não é como destrancar uma porta, é como construir uma casa, precisa de uma equipe, precisa que todo mundo saiba o que se precisa fazer, leva tempo, dá trabalho, e é um trabalho constante, a gente está sempre construindo linguagem, então assim, a ferramenta é importante, a escolha da ferramenta de acordo com esse indivíduo e tudo, mas a gente precisa ter essa clareza de que a gente precisa de parceiros que realmente vão implementar isso, porque a ferramenta não é a solução, a ferramenta é parte de uma equação muito maior para fazer essa comunicação funcionar. Na URBIS a gente tinha saiu até uma reportagem, a gente tinha meio que colado na parede, só a tecnologia não basta, ela viabiliza, por exemplo, quando a gente, eu sempre penso muito concretamente em termos de processos de aprendizagem, a gente aprende através daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente consegue tocar e manipular, então a nossa forma de aprender ela envolve os múltiplos canais sensoriais que a gente tem. Uma vantagem da alta tecnologia é que ela nos permite a integração de mídias, então eu posso, eu combino um recurso visual e esse visual pode ser imagem, esse visual é o texto escrito que está lá, esse visual, esse recurso que está lá também é o auditivo, tem dispositivos que tem como se fosse um retorno ráptico que é de movimento que pode ser útil por exemplo até para quem tem surdo cegueira, usar a comunicação, eu posso adicionar elementos táteis também na organização do sistema também para viabilizar e otimizar a alta tecnologia para pessoas com necessidades mais complexas ou usar uma varredura, por exemplo. Então, a tecnologia ela vai nos permitir coisas muito interessantes que às vezes a gente não consegue com a baixa, então por exemplo o meu filho às vezes ele na baixa tecnologia eu já vi ele em algum momento com uma prancha e ele estava lá mostrando só que como ele estava mostrando e ele antes não direcionou a minha atenção eu não vi eu vi assim por acaso que ele estava mexendo lá no sistema hoje se a gente utiliza alta tecnologia automaticamente quando ele toca alguma tecla sai um som e todo mundo se direciona independente se pode ser para algo que realmente estava ligado ou mesmo para estimulação isso atrai a atenção das pessoas então isso é um plus que a gente tem quando a gente está utilizando alta tecnologia porque a gente tem essa integração de mídias mas com certeza né eu posso ter um monte de figuras eu posso ter as palavras eu posso ter um sistema robusto se eu não tenho com quem falar ou pior que é o que eu mais vejo é a coisa que mais me preocupa na área da comunicação alternativa se eu estou interagindo com alguém que não presume a minha competência enquanto comunicador não adianta eu posso ter o melhor sistema eu preciso estar interagindo com alguém que não só vai me ajudar nesse processo né como também acredita no meu potencial para comunicar se não eu vou estar me comunicando e ninguém me responde né então acho que isso precisa também ser levado em conta e ser pesado com certeza meninas nosso tempo está acabando eu queria assim agradecer do fundo do coração a participação de todas vocês estão se dedicando tanto a esse projeto que está ficando cada vez mais robusto e lindo com muita informação sobre comunicação alternativa e aumentativa pedimos também encarecidamente para que as fonoaudiólogas brasileiras estudem comunicação alternativa e aumentativa nós precisamos de vocês para implementar isso nas nossas crianças e ajudar os pais a serem parceiros efetivos de comunicação com seus filhos muito muito obrigada meninas pela live de hoje vou dar segundos para vocês fazerem um tchau beijos e não existe um aplicativo ideal nada é milagroso existe muito trabalho por trás não é isso? isso mesmo obrigada foi um prazer participar aqui com vocês vocês são um sucesso beijos foi ótimo beijos gente obrigado beijos tchau beijinho tchau tchau pessoal